O STF extinguiu o marco temporal de delimitação das terras indígenas E agora todas as fazendas do Brasil vão ser tomadas dos seus proprietários e devolvidas aos índios Será que vai ser bem assim mesmo, meus amigos? Ou será que tudo isso não é do tamanho que a gente está desenhando? É importante a gente esclarecer alguns pontos, a gente falar mais sobre esse assunto Para você que quer comprar uma fazenda, não entrar em pânico, não desistir do seu propósito O agronegócio brasileiro é o segmento forte da nossa economia Ele é um gigante mundial e ele tem uma missão nobre, que é alimentar o mundo E ele não vai acabar assim da noite para o dia não, viu, meus amigos? Isso eu garanto aos senhores Sobre a questão do STF ter acabado com o marco temporal E agora podendo abrir brechas para demarcações de áreas que possivelmente eram indígenas Antes de 1988, da promulgação da nossa Constituição Federal É uma situação delicada, de fato isso é uma situação delicada Mas é importante a gente entender um pouco mais de história É nesse contexto que entender sobre as histórias das regiões Sobre as histórias daqueles lugares, daquelas fazendas É importante para você ver se essa fazenda tem perigo ou não De ser demarcada como área indígena Nós sabemos que até mesmo áreas urbanas, em cidades, principalmente cidades litorâneas Correm riscos de serem demarcadas como áreas indígenas Mas as fazendas de um modo geral, muitas delas, elas estão seguras Elas estão bem tranquilas e continuarão sendo comercializadas Continuarão sendo trabalhadas sem risco de conflitos É lógico que isso que eu estou dizendo aos senhores não é uma visão generalizada Nós sabemos que em alguns estados brasileiros Em algumas regiões de alguns estados brasileiros Tem sim problemas indígenas E isso está cravado na nossa história São histórias recentes que a nossa geração presenciou E que nós temos conhecimento delas Então se nós temos conhecimento desses conflitos Se nós temos conhecimento de quais regiões do Brasil são problemáticas É só a gente evitar elas Evite as regiões problemáticas Vá investir o seu dinheiro Vá comprar a fazenda naquelas regiões que você tem segurança Trabalhe com a intermediação de profissionais Que conseguem te ajudar nesse quesito Nós nos preocupamos com as negociações que nós intermediamos E por isso mesmo nós fomos em busca De entender quais regiões do Brasil são essas regiões sadias Essas regiões seguras Essas regiões que eu não vou levar problemas para o meu cliente E uma coisa eu digo aos senhores Aqui em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro É uma região bem tranquila A princípio nós não temos problemas indígenas Aqui é uma região boa para se fazer investimentos E o estado do Tocantins Ele não é 100% assim como também Minas Gerais Não é 100% livre de problemas indígenas não Aqui em Minas tem regiões mais para o norte de Minas Em outros lugares que tem sim problemas indígenas Agora no estado do Tocantins Também existem regiões que tem esse conflito Que tem essa possibilidade de conflito Mas não é o estado inteiro Lá nós temos segurança para trabalhar Nós temos profissionais que nos ajudam Nós temos profissionais que fazem análise De cada terra para nós com antecedência E lá nós temos muitas regiões boas Para se fazer investimento Com terras de preços de oportunidade Que não estão dentro de áreas de conflitos Que não estão dentro de áreas Que tem riscos de serem demarcadas Como áreas indígenas Até mesmo estados como o estado do Mato Grosso do Sul Que sabidamente tem conflitos Tem algumas áreas que inclusive já foram demarcadas Como áreas indígenas E continuam sendo ocupadas pelos fazendeiros Seus proprietários Lá no município de Iguatemi Tem uma área que foi demarcada Para estudos antropológicos A fim de ser transformada em áreas indígenas Essa área foi demarcada Porém não foi feito esse estudo antropológico E por isso mesmo os proprietários Donos dessas terras é que ocupam elas É que exploram É que plantam Que criam seus gados Inclusive essas áreas Dentro desse perímetro demarcado Elas são passíveis de arrendamento Para a usina de cana Então uma usina de cana Que é uma empresa séria Que é uma empresa muito exigente Se ela arrenda uma fazenda Dentro dessa área demarcada É porque ela tem segurança Ela tem certeza Que não tem um problema tão grave E o estudo antropológico Que é a base Da demarcação da terra indígena No caso das áreas lá de Iguatemi Ele nunca foi feito Ninguém nunca Nem sequer iniciou esse estudo E por isso fica o impasse Fica o entrave Mas a coisa não evolui De alguma maneira Seja através do judiciário Seja através do legislativo Isso vai ter que se solucionar Não estou dizendo Que essa área não será demarcada Mas por hora Ela não corre nenhum risco Diga aos senhores Com sabedoria Com inteligência Com muita seriedade É possível continuar investindo dinheiro Na aquisição de fazendas Com segurança E fazenda Nunca vai deixar De ser um bom negócio Nunca Fazenda sempre será um bom negócio Então se você quer Comprar fazendas Com segurança Livre de problemas Livre do risco De conflitos futuros Com a questão da demarcação De terras indígenas Nós da Canara Imóveis Rurais Estamos prontos para te ajudar Nós temos capacidade intelectual Capacidade De conhecimentos jurídicos Para te ajudar A entender a história da região A história daquela fazenda E te garantir Que ela não terá Problemas futuros Com essa questão Da demarcação de terras indígenas No mais meus amigos O que eu digo aos senhores É o seguinte Vamos confiar Nos nossos representantes Vamos confiar Nos políticos Que nós elegemos E colocamos Dentro dos poderes legislativos São eles Que irão nos ajudar Eles que irão solucionar Esses problemas E irão criar segurança Para nós Então se você Quer investir No agronegócio brasileiro Se você está operando No agronegócio brasileiro Confie meus amigos Confie E vamos para cima Não vamos desistir não Não vamos baixar a cabeça Isso é só mais um desafio Que nós vamos enfrentar E vamos superar Eu tenho certeza disso Nós estamos juntos Com todos vocês E queremos te ajudar A fazer bons negócios Todo dia meus amigos Qualquer coisa Fique à disposição Me chame aí no particular Já que você veio até aqui Peça que se inscreva Nesse nosso canal Nos acompanhe Fique conosco Sempre estamos trazendo Notícias do agronegócio Sempre estamos trazendo Anúncios de fazendas À venda Por esse Brasil afora E sempre trazendo Estamos trazendo Novidades aos senhores Não vamos espalhar o medo Não vamos espalhar o terror E não vamos deixar Que notícias ruins Nos tornem pessoas tristes Vamos manter o otimismo Vamos manter a cabeça erguida E vamos para a frente Estamos juntos De mãos dadas com os senhores Sucesso Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau